e aí pessoal beleza eu passando aqui né agora eu fiquei olhando aqui né se eu comecei de ajudante aqui no meu tempo não tinha curso ficava o operador trabalhando eu sentava aqui era no mato lá muito mato muito brejo trabalhando com madeira né com estiva eu subia subia lá em cima o tempo todo eu ficava aqui enquanto o cara tava trabalhando lá porque era muito brejo enquanto o cara tava trabalhando eu tava aqui sentava aqui um tempinho por aqui o operador trabalhando desculpa aí que eu vou ficar sentado aqui né tava aqui ó aqui e aí eu ficava todo aqui o operador lá nem eu aqui às vezes eu vinha pra cá né tentava ficar aqui em pé e era outra máquina né ficava aqui ó aqui em pé o cara trabalhando aqui às vezes eu ficava aqui desse lado aqui me agarrava aqui ó ficava olhando o cara a máquina era aberta às vezes o cara até conversando serviço era lento né que era serviço de limpeza limpeza de canal limpeza treino né fazia drenagem então às vezes eu fico me lembrando aí né que é o tempo né cara tempo a gente tempo passa eu aprendo um pouco e vai aprendendo né e a gente fica lembrando aí da do passado aí do começo não tinha curso se bem que o melhor curso era a gente trabalhar junto com o operador né é melhor do que você fazer um curso o curso você faz hoje é muito importante as empresas pedem né mas é não é completo igual você passar o dia todo com o operador né tá ali o dia a dia você tá vendo o cara subir e descer fazer as coisas tudo certinho né e passar para você quando o operador é gente boa né mas eu eu aconselho a vocês a vocês fazer o curso que as empresas estão pedindo muito né inclusive o amigo meu Samuel Batera fez um vídeo sobre isso daí tem que ter a gente tem que ter o curso tem que ter o certificado para poder trabalhar hoje então eu peço a vocês que façam né que é preciso a empresa pedem né então a gente tem que fazer mas eu voltando ao passado aí eu ficava aqui né ficar aqui nessa limpar esteira né limpar o fazer limpeza fazer limpeza nas esteiras era a função do ajudante no meu tempo aí eu venho para aqui e fico às vezes a máquina parada eu fico lembrando desse tempo aqui é máquina trabalhando em empréstimo aí esteira tudo suja a gente tinha que limpar esteira parava para almoçar ia buscar óleo era 10 galões de óleo de 20 né dentro do mato às vezes com água com água no peito com água na né se molhava tudo tirava a roupa colocava em cima do capu da máquina para secar aí enquanto ia almoçar só de cueca lá né só de ver e o operador ficava lá na máquina a gente ia buscar óleo atravessava rio isso aí foi a minha aprendizagem é por isso que hoje eu dou valor o pouco que eu aprendi que tô aprendendo ainda o pouco que eu tenho aprendido aí no trecho porque foi sofrido né era bom por brincadeira a gente era muito brincar muito com os operadores e aquele negócio todo e um dos caras que eu trabalhei com ele foi 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 o elias né eu é milton nome dele é muito conhecido por elias ele mora em pernambuco ali né ou tá morando hoje na paraíba cara muita gente boa e aprendi muito com ele né e foi foram vários professores que eu tive sim que trocar de máquina trocar de operador você vai trabalhar com fulano você vai trabalhar não sei com quem aí trabalhei com algumas pessoas né e ele foi um dos caras que aqui que me deu força muito então eu agradeço demais aí a gente vem quando lembra né dos amigos a gente tá parado ali lembra dos amigos antigos a gente tem que muita coisa que a gente tem que fazer uma das coisas que a gente tem que fazer nunca esquecer dos amigos né as pessoas que ajudam a gente a gente nunca deve esquecer e eu fico assim às vezes no trecho aí para uma máquina fica ali olhando ali me lembrando né ver como foi aí o o trecho né como foi como é que como vai ser daqui para frente também que a gente não sabia de amanhã né a gente para para ver uma máquina dessa parada aí lembra logo no tempo que a gente ficava ali né o tempo todo limpava esteira né que no curso acaba não ensina limpar esteira mas não tem o que fazer não que não tem o que ensinar né mas é o brabo ali limpar cheio de lama aqui o cara tá ali batendo o pau ali a magra tudo cheio de lama tudo e a gente limpando né mas aí é é a vida então é isso aí façam os cursos tenham seu certificado e o meu já vim conseguir depois e com o atradi dos objetivos né não às vezes você tem um certificado tem um curso mas os cara não empregam que você tem que ter experiência aí não tem como você ter o certificado um certificado não tem que ter experiência então vocês vão uma empresa procura começar de encarregado eu vejo o menino colocar aí no 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 nos grupos coloca assim é tenho certificado tenho sou certificado em máquina tal máquina tal é queria uma chance eu acho assim é melhor você começar de ajudante começar de baixo tá certo vai começar a aprender tudo sobre a máquina é por isso que hoje eu sei um pouco de cada item da máquina começando dali para cá e tá esse é um pouco de cada item de máquina porque porque eu eu comecei fazendo de tudo né na máquina fazendo praticamente de tudo mexendo uma coisa ajudando o mecânico né já vi como abre aqui abriu a coroa né tirar a coroa levantar a máquina que eu sei para tirar a coroa você tem que tirar todos esses parafusos esses parafusos e eles têm dois pinos tem um vamos dizer que tem um pino aqui um pino do outro lado dentro dentro e essa é essa máquina vai ser até inclusive tem um amigo meu que tá tirando aí um agora esses dias que hoje o moisés aqui perto de uma máquina tá tirando lá porque tem que levar trazer o guincho suspender a máquina e a máquina vai essa base da essa base aqui da coroa ela tem um pino aqui então e os pino lá do pino do outro vamos dizer assim para travar né aí tem que levantar levantar a coroa levantar a máquina suspender a máquina deixar essa parte de baixo para poder tirar o o dente lá da coroa que quebrou para poder trocar a coroa é retificar alguma coisa mas o certo é trocar porque quando a coroa é retífica não fica boa não aí você pega e levanta com guincho né aí saiu de outro lado e na hora que você for colocar de volta tem que deixar tudo certinho tudo anivelado não você for colocar de volta tem que tem que descer certinho na hora do guincho descer de volta que tem que encaixar nos dois nos deus pinos tá certo os deus pinos embaixo vai ficar ali depois que você ergue aqui né aí fica só essa parte de baixo mas isso aí é a gente vai aprendendo tudo a gente vai aprendendo você tá perto do mecânico quando estiver trabalhando não fica longe fica perto dá uma olhada essas coisas beleza então é só um pedacinho assim dá é não tá fazendo nada com essas besteiras aí beleza então ótimo final de semana para vocês aí que deus abençoe aí vocês todo mundo família de vocês não posso falar o nome todo mundo que é muita a gente é muito amigo né tá falando de seis mil e quinhentas é muita coisa é mais o que eu peço a deus todo dia que abençoe vocês aí tá certo obrigado pela amizade de vocês que não tem um seguidor não tem um amigos e eu não preciso de seguidor preciso de amigos e tá lá no canal que a gente passa um vídeo que vocês entendam quando entender me pergunte né às vezes não responde não dá tempo responder todo mundo às vezes no vídeo que a vez eu tô trabalhando a mais à noite eu tô às vezes eu fico alguma coisa para responder mas não é por falta de interesse ou por falta de de é de de ter assim de ter de ter é a responsabilidade tá certo com vocês de não responder não é porque às vezes é tempo tá certo mas quando o que tiver de de correr lá para mim fazer alguma pergunta que puder e eu puder passar em vídeo vou passar beleza abração aí para vocês aí que deus abençoe a todos vocês e família abraço aí pessoal